Música Eu levanto essa bunda, dessa cadeira A vida é dura, tudo é brincadeira Não vem com um pantinho, fazendo um munganga Eu sou caboclo sério, de mim ninguém manga Oh, de mim ninguém manga Oh, de mim ninguém manga Eu levanto essa bunda, dessa cadeira A vida é dura, tudo é brincadeira Não vem com um pantinho, fazendo um munganga Eu sou caboclo sério, de mim ninguém manga Oh, de mim ninguém manga Oh, de mim ninguém manga Oh, de oxente, com muita diferente Não era assim, o mundo da gente Na casa do caboclo, tem a pena parabólica O tempo mudou, desape, analógica De como o quadro muitas vezes amagar E que as estrelas do comum vão devagar O briga acontece que eu tenho que ir a asas Sabo com fome e a pressa de cola e brasa É mal custo, ele confunde e abraça O vagalume no sertão do Cariri Também tem nação zumbi Queira de Caio Baru Triunfo Baracatu Paulo Alfonso, Hip Hop no bairro do Mulungu A história do nego velho Eu confundo, quadro, pato, nunca faço E o dinheiro só teve coro de rato Mas com ele eu aprendi E me ser um ser humano Por a roça E da cidade eu sou, mano Oh, levanta essa muda, dessa cadeira A vida é dura, não é brincadeira Eu vim com um pantinho, fazendo um munganga Eu sou caboclo sério, de mim ninguém manga Oh, de mim ninguém manga Oh, de mim ninguém manga Oh, levanta essa muda, dessa cadeira A vida é dura, não é brincadeira Eu vim com um pantinho, fazendo um munganga Eu sou caboclo sério, de mim ninguém manga Oh, de mim ninguém manga Oh, de mim ninguém manga Eu tenho o penão do besouro, rola bosta Fazer sempre perto da vida, quando ele cai de costa Eu quero abraço de amigo da manduá Quem tem cabelo, tem medo de araboá Primeiro rolo foi na porta da cadeia Do inegro, grita na fé e o vagão alumbiar Boto no bar, bebe a lápada de cana Mete a boca no sacana e vai pra cadeia moral Odeca, um abano pra mim abanar Meu chavo, calor, está de lascar Pipoca, taboca, malandro se toca Maluco, malaco, respeita, maloca Soca pra safar Eu gosto de fofoca Minha bala, ela perde, ela se esconde na loja Eu vou abafar, porque sou capaz E você, rapaz, é feio demais Eu levanto essa bunda, dessa cadeira A vida é dura, não é brincadeira Eu vim com um pantinho, fazendo um munganga Eu sou caboclo sério, de mim ninguém manga